Música E aqui na Espanha Brasil você sempre encontra produtos que aliam mais qualidade de vida para você e a sua família. E hoje nós vamos falar de um produto que está super em alta, que está todo mundo comentando. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Fede. Na verdade, o óleo de coco é um produto que já vem sendo muito recomendado pelos endocrinologistas e pelas nutricionistas. Mas só agora que ele realmente caiu no gosto do pessoal, porque tem muita gente que começou a usar e realmente está percebendo os resultados para emagrecimento, Fer. E Ju, ele realmente aí emagrece, mas além disso ele tem outros benefícios. Isso mesmo, Fer. Na verdade, ele emagrece pelo fato dele ser termogênico, tá? E realmente, assim, já foi provado, já tem estudos que mostram a eficácia dele para emagrecimento. Mas, Fer, assim como você falou, o emagrecimento do óleo de coco, a gente tem que ver mais como um bônus do que o máximo do produto, Fer. Por quê? Porque o óleo de coco, na verdade, Fer, ele diminui o colesterol ruim, aumenta o colesterol bom, ele regula a tiroide, ele é muito bom para quem tem excesso de ácido úrico. Também deve ser utilizado, Fer, principalmente por quem tem diabetes tipo 2, porque ele diminui o índice glicêmico dos alimentos. Então, ele também é benéfico para os diabéticos. E também, outra coisa, o óleo de coco, ele é antibactericida e antifungicida. Então, para a mulher que tem muita infecção de bexiga, candidíase, qualquer coisa relacionada à bexiga, deve estar utilizando o óleo de coco como tratamento, porque vai sentir diferença, Fer. Como prevenção e tratamento, porque vai sentir diferença, sim. E, Fer, o óleo de coco é super fácil de você estar implementando no seu dia a dia. Se for para emagrecimento, você vai estar utilizando uma colher antes do almoço e uma colher antes da janta. Se for pelos outros benefícios, Fer, é mais fácil ainda e mais gostoso ainda. É só você trocar a tua margarina pelo óleo de coco. Então, Fer, você quer uma maneira mais fácil e mais saudável do que você estar colocando óleo de coco para o seu filho, por exemplo? Você tirar a margarina da mesa e estar colocando um produto com esse valor nutricional? Não tem como, né, Fer? Mais fácil e mais saboroso ainda. Porque, bom, você mesmo já consome o óleo de coco, né, Fer? E você sabe do gosto dele. Não, ele tem um gosto até agradável, até por indicação da nutricionista. Eu tomo óleo de coco para emagrecimento também e para os benefícios de saúde. E ele tem aí um sabor bem gostoso. Dá sim para estar colocando na alimentação. E, Ju, pode estar, por exemplo, substituindo azeite de oliva, colocando na salada? Pode sim, Fer. Da maneira mais fácil que você achar de estar colocando na sua dieta, seja no iogurte, seja temperando a sua salada, seja na colheradinha mesmo, de manhã em jejum, seja antes do almoço, antes da janta, passando no pão. Então, desde que você esteja colocando óleo de coco diariamente na sua vida, Fer, com certeza os benefícios dele vão estar sendo absorvidos por você, Fer. Ju, e uma dúvida que acho que não é só minha, é que quando a gente vê assim, ele é normal ter essas duas texturas? É, Fer, é bem normal, tá? É de acordo com a temperatura de cada óleo. Então, assim, se você preferir ele mais sólido, é só você estar colocando na geladeira e ele, assim, totalmente líquido, é só você estar colocando no banho-maria. Esse aqui é o único óleo, Fer, que ele não perde as propriedades dele, mesmo sendo aquecido em altas temperaturas, diferente, por exemplo, do óleo de palma, que vira gordura trans. Então, não precisa ter medo, Fer. Você pode tanto aquecer, como pode deixar na geladeira, mais líquido ou mais sólido, tanto faz, Fer. E também, Fer, tem as cápsulas do óleo também, tá? Que para quem viaja muito, né, ou quem almoça fora, que não quer estar levando o vidro dentro da bolsa, pode estar utilizando as cápsulas também, Fer. Então, fica o convite para vocês passarem aqui na Cipó Brasil. Tem aí as duas versões do óleo de coco, porque é para você estar ingerindo mesmo e agregando ainda mais saúde ao seu dia a dia. Obrigada, Ju. Nós que agradecemos, Fer. A Cipó Brasil está localizada no piso L2 do Cascavel de Teleshop.